Quando ela saiu desse hospital, na verdade, para ir para o outro, iam dar óbito a ela ali. Era mesmo? Era. O milagre é completo. Eu acredito que o milagre é um milagre, mas é uma probabilidade muito grande que se ela sair desse coma, se ela sair dessa situação, ela vai ficar com algumas sequelas. Aí eu não consigo imaginar. Não conseguia imaginar, sinceramente, aí veio a parte humana, porque eu dizia, não, para a Paula ficar em cima de uma cama, para a Paula, a alegria que ela tem, gente, não. Eu não conseguia imaginar. Fala, meus pipocos, boa tarde. E aí, como é que vocês estão? Está todo mundo bem? Estou passando aqui para desejar, primeiramente, uma ótima tarde e dizer, como vocês vêm acompanhando aí, sobre essa polêmica que está acontecendo com o nome novamente, dizer que tudo vai se resolver. Meus advogados já estão trabalhando para resolver toda essa polêmica aí. E também mostrar alguns vídeos do que aconteceu. Não foi da forma que muita gente está vendo, da outra versão, mas eu vou postar alguns vídeos aqui para vocês na história, onde eu preciso dar uma satisfação para vocês, me justificar para vocês, até porque eu não posso deixar vocês sem entender mais ou menos o que está acontecendo. E como todo mundo me conhece, sabe, eu sou uma pessoa que gosta de estar trazendo alegria, uma pessoa que está com simplicidade, sempre aqui para vocês. Então, eu vou deixar esses vídeos aqui e dizer que nessa semana ainda, no começo da semana, nós iremos resolver. E eu espero que seja a última vez que eu esteja aparecendo aqui para vocês, falando sobre polêmica. Porque eu preciso viver minha vida, preciso seguir o meu projeto, preciso ter paz. É o que eu mais quero, é paz, é viver minha vida, seguir em frente, sem polêmica, sem briga, sem discussão, sem nada. Mas daqui para frente, todas as providências, meus advogados já estão tomando para serem tomadas na justiça. Então, vou deixar esses vídeos aí. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus possa abençoar e proteger cada vez mais. E tamo junto sempre. Esse aqui é o momento onde eu ajudo a colocar ele dentro do carro, o seu Gilson. Por quê? Porque esse era o dia de fazer a troca da tracostomia dele, né? Essa menina aqui em pé é a enfermeira. E aí, eu ajudo a colocar ele. Já que ela veio dizendo que ia levar ele para o hospital, para fazer a troca, ela mesmo disse, não, eu vou levar ele para o hospital. Desde que eu levo, que eu resolvo tudo que for dele. E aí, eu ainda ajudei. Em nenhum momento me neguei a não ajudar. Ajudei, coloquei dentro do carro. Como vocês podem ver aí. E daí, ela levou ele para o hospital, né? Uma coisa que eu que levava antes. Sempre eu levei para fazer a troca, junto com a Paulinha. E dessa vez, ela quis levar. E aí, eu falei para ela. Ainda passei todos os dados sobre quem ela procurasse lá no hospital. O número do médico, né? A recepção, quando chegasse lá, o que ela poderia fazer. E aí, foi o momento onde ela entrou e levou ele para o hospital para fazer a troca da trac. Então, assim, você veja. Se você quiser, depois, você pega as coisas, você tira e vai para algum lugar. Até resolver. Amanhã você vem visitar ele de novo, se você quiser. Não, assim, não dá não. É porque você não pode, não, Andréa, ficar. Não, aí você chama a polícia, alguma coisa, assim, e me diz aqui, vai, você está bem. Vamos, 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 vamos. Não, não é para o pessoal, não. Não, não é para o pessoal, não. É para o pessoal aqui mesmo. Porque ele não precisava chamar a polícia, não. Aí você afirmou aqui para mim que você ia sair. Não ia sair, não, porque tem o meu pai. Eu entendo. Tem o seu pai. Eu tenho o meu pai. Confio? Então. O seu pai, teoricamente, ele é responsabilidade sua, certo? Minha não, porque eu não estou vendo em casa. Calma, espera aí. Vou explicar para você. A senhora quer saber o que é que a lei diz friamente ou a senhora quer saber a minha opinião emocional? É. Vou lhe dizer as duas coisas. Friamente, o que é que a lei diz? O direito de habitação é dele. Ele tem um relacionamento com a sua irmã. Infelizmente, ela veio a hora, faleceu. E ele já está com ela. Então, até se desenrolar tudo da justiça, o direito de residir aqui é dele. Seu pai é responsabilidade sua? Não. Minha não, porque eu não tenho nada dele. Mas ela é responsabilidade sua. Nada dele o quê, exatamente? Assim, eu não tenho curruto dela, eu não tenho nada do meu pai. Mas ele é seu pai? Não, ele é meu pai. Eu posso vir, ficar com meu pai. Teoricamente. Então, entendeu agora? Você pode vir ficar com seu pai se a pessoa tem o direito de habitação da sua casa sem perigão. Se não, se não, o único direito que você tem é dizer, não, eu quero tirar meu pai daqui. Alô, turma, está no ar no Ceará Abelha agora. Entrevista lindíssima. Não perde, não. Vem com a gente. É, Michelle Menezes, mais uma vez com a gente, contando tudo, atualizando, muito babado com ela, muita emoção. Sua coisa boa. Obrigado, Mim. Obrigada a você, meu amor. Assista agora.